ASICS Meta Racer, o tênis da ASICS com placa de carbono, de olho nas Olimpíadas de Tóquio 2021. Você conhece? Roda a vinheta! Fala corredores, tudo bem? Chegou o dia de mostrar o meu primeiro modelo de tênis de placa de carbono. Pois é, esse aqui foi o primeiro tênis que eu tive contato com essa tecnologia e é o ASICS Meta Racer. Simplesmente o tênis de elite, o tênis com maior, digamos assim, tecnologia embarcada, com maior evolução tecnológica da marca japonesa já inventada, principalmente pra corrida, mas não tem só pra corrida não, tá? Detalhe, essa cor já chama a atenção? Já é ali, chama Sunrise, que é uma homenagem à terra do Sol Nascente, que é o Japão, onde as Olimpíadas de Tóquio serão em 2021 e seriam esse ano, infelizmente. Vamos contar então, mostrar ele de pertinho e contar todos os detalhes do ASICS Meta Racer? E já começo te mostrando, ó, tem dois pés aqui porque esse pé aqui é feminino. A senhora naquela metragem também testou e, aliás, tem muito tempo que a gente não mostra um tênis feminino aqui no canal, né? Já passo mais detalhes dele aqui, tá? Vou mostrar então o meu, que é o masculino. As cores, inclusive, são as mesmas. Aliás, meus amigos, que cor, hein? Pra mim é um dos tênis mais bonitos do ano. Eu que adoro tênis colorido, aí eu sou suspeito em falar, né? Mas a cor dele não é à toa. É uma homenagem ao Japão. Por isso aqui, ó, Meta Racer Tóquio. Por quê? Ele seria o tênis usado pelos atletas de elite da ASICS nas Olimpíadas. Inclusive, a ASICS é uma das patrocinadoras das Olimpíadas Tóquio 2020, que agora virou 2021. Como você já assistiu aqui no canal, a Constanza explicando todos esses detalhes, né? Vamos lá então. Esse tênis é o tênis mais tecnológico da ASICS. Mas, obviamente, ele era pra elite das Olimpíadas, então vocês podem perceber que é o suprassumo, digamos assim, dos tênis já feitos pela marca. O cabedal dele é um mesh bem tecnológico. Ele tá bem sujo e com areia, porque eu treino aqui na Ola de Copacabana, então tem bastante areia. É um mesh bem tecnológico, ele não amarrota, muito respirável, confortabilíssimo e não esquenta. É um tênis, meus amigos, que não tem costura somente aqui atrás e mais nada, tanto do lado de dentro, quanto do lado de fora. A única costura que ele tem é só aqui no acabamento do tênis, pra poder dar um conforto maior no colar, tá vendo? Apesar de ser um tênis de elite, ele tem muito conforto. Se você for pensar, por exemplo, em comparação com esse cara aqui, que é muito pesado, olha como ele é confortável e como ele tem muito material. Pois é, é o mesmo caso do Meta Racer. Porém, o Meta Racer é extremamente leve. É um tênis, pra quem tem pisada neutra, é um tênis com drop de 9mm, ou seja, ele é um pouco alto, tá? Porém, ele tem a famosa placa de carbono, que é justamente o modelo da ASICS pra competir com os tênis que tem essa tecnologia nas Olimpíadas. A entressola dele é um flight foam, mas é um flight foam já diferenciado. Você aperta e vê que ele é responsivo, tá vendo? Não é duro. E a placa de carbono é isso aqui, ó. Ele vem vazado, um pouco duro aqui. Ele vem da ponta do tênis até mais ou menos aqui, ó. Ele não vem até a metade como outros modelos concorrentes. Ele vem até aqui. Então ele dá um pouco maior a sensação de que tá fazendo o movimento de alavanca. Ele vem até aqui. E o solado, ele é um solado totalmente diferente, apesar dele não ter os grips, como por exemplo, voltar aqui, ó. Olha só, tá vendo aqui? Ele não tem essas ranhuras. A ranhura dele é diferenciada. Ele não escorrega, tá? Tem todo um composto aqui de borracha pra ele não escorregar. Muito bom, por quê? Você não pode escorregar numa prova aí, tá buscando o seu melhor tempo. Também peguei um pouco de chuva com ele e ele não encharcou, tá? É um tênis muito confortável, muito macio e é indicado pra correr maratona, sim. Mas, apenas se você for um corredor que já estiver acostumado a fazer corridas, inclusive com o strike, com o médio pé, porque você vai ter melhor desempenho com esse tênis. Te falo melhor disso já já, tá? Falei então do modelo masculino, do peso dele. O peso dele, esse aqui é o tamanho 41, aproximadamente 200 gramas. Pois é. Já o feminino tem as mesmas dimensões, o drop de 9 milímetros, também tem tudo igualzinho. Só que o peso desse tamanho aqui, 36, é de 150 gramas. Tá vendo a diferença do tamanho dos dois? O meu e 41, da senhora com a metragem, é o tamanho 36. Certo? Todos os detalhes, então, de pertinho, o Asics Meta Racer. Viu então de pertinho? Pois é, meus amigos. Esse, então, é o Asics Meta Racer. Sou suspeito pra falar da cor dele, né? Gosto de tênis colorido assim. Tem também um outro modelo dele que tá saindo aí, algumas lojas têm. Pouca coisa que vem pro Brasil. Por isso que eu nem me apressei pra demonstrar ele logo, porque não tem nem como comprar. Acabou assim, ó. E é um tênis de R$1.300, hein? Pois é. Tem uma cor nova dele que é branco com o símbolo da Asics meio vermelho, tá? Mas eu prefiro esse aqui, porque tem esse branco que sabem como é que fica no meu pé. Eu já mostrei aqui em outras oportunidades. Pra quem é esse cara aqui? Já vou falando de caras pontos aqui de atenção. Não tem ponto negativo. Não tem como ter ponto negativo de um tênis de elite. Se a gente for pensar que esse mesmo par de tênis vai estar nos pés, os atletas de elite da marca, estaria no caso nos pés, dos corredores a corredoras que estariam nas Olimpíadas, não tem como falar ponto negativo desse tênis. E sim ponto de atenção. Como, por exemplo, pra quem é a tecnologia com placa de carbono. Pra mim, hoje não. Tô pesando aí quase 90 quilos com uma corrida bem leve, bem tranquila. Então não seria o caso de investir um dinheiro num tênis com placa de carbono. Por quê? É um tênis com a tecnologia mais avançada que tem. É como se você pegasse uma Ferrari e colocasse pra poder andar numa rua de paralelepípedo. Não vai ter o mesmo desempenho do que você pegar uma Ferrari e colocar num asfalto liso. Ou se você colocasse a Ferrari nos asfaltos brasileiros cheios de buraco. Então não vai ser o mesmo rendimento, certo? Outro detalhe, pra quem é esse modelo de calçado? Se você tá começando a correr agora, não é pra você. Por quê? Ele é desenvolvido pra fazer isso aqui, ó. Se você faz o strike com o calcanhar, você não vai sentir a placa funcionando. Porque a placa é justamente pra fazer isso, ó. Entendeu o movimento? Se você pisa assim, você vai pisar fora da placa. A placa tá daqui pra frente. Então, não é pra você que tá começando a correr. Pra você que não tem uma boa mecânica de corrida. Eu tive várias vezes que me policiava, assim, ó. Pisa com médio pé. Porque eu geralmente faço o strike com o calcanhar. Então, quando eu tô esquecendo ali, tô viajando, vendo o visual da praia, opa! Aí eu vou poder acertar a passada, poder sentir como é que funciona realmente a tecnologia desse tênis. Apesar de ser um tênis de elite, achei ele muito confortável. A marca, inclusive, fala aí que ele tem que ser usado. Ele é pra ser usado em provas de longa distância. Ou seja, eu correria com ele numa maratona hoje, se eu tivesse com o meu peso antes da quarentena. Certamente correria com ele. Fiz alguns treinos com ele, adorei, achei ele muito confortável. Porém, fazendo um treino pra subir da revista chinesa, com o peso que eu estou hoje, eu senti um pouco o tendão aqui, na panturrilha, na região aqui, do tendão de Aquiles. Porque, justamente, não estava fazendo o que o tênis exige. Então, eu senti um pouco ali, um detalhezinho, um desconforto. Simplesmente porque eu não estava conseguindo fazer a mecânica correta. E também porque era o meu primeiro contato com o tênis de placa de carbono. Nada de negativo, de falar, acerta com problema no tênis. Não, o problema justamente era eu. Ponto positivo. Comfortável, macio, lindo, leve. É um tênis mais tecnológico que a ex, que já inventou. Não pode ser feio. Não tem como ser ruim. Apesar de ser um tênis de elite, ele tem o colar confortável, como outros modelos, como eu mostrei no detalhe aí, do Nimbus. Claro que não se compara com o mesmo tamanho, com a composição de material. Mas tem ali o seu DNA do colar confortável, do tênis bem construído, do tênis bem desenvolvido. É um espetáculo, é um show, é uma obra de arte, é uma obra-prima. Não tem falta de adjetivo para falar bem nesse calçado. Também senti, inclusive, durante os meus treinos, ali uma economia de energia. Mesmo estando pesado, eu olhava para o relógio e falava assim, caramba, eu estou correndo isso tudo mesmo? E sentindo que estava ali como se estivesse passeando. Fiz alguns treinos de tiro com ele, que me surpreendeu os tempos. Então é um tênis espetacular, realmente. Imagina, para quem é canela seca, para se eu estivesse com 10 quilos a menos, nossa, seria realmente espetacular. Claro, imagina, eu com quase 90 quilos já tive essa impressão, imagina com menos peso. É uma pena que geralmente os meus tênis, depois que eu paro de treinar, eu uso ele no dia a dia para trabalhar. Esse aqui não vai ter como, porque a placa de carbono não é para isso. Acabando esse review, eu vou guardar esse calçado no armário para poder usar só em ocasiões especiais. É o traje de gala, é para prova ou para treino de tiro. Por isso é importante você ter um par de calçado desse e um outro modelo para rodagem. Você não vai ficar fazendo rodagem com esse modelo aqui, até porque não é para isso. Você pode fazer prova de 5K, prova de 10K, meia maratona, maratona, trem de tiro, trem para você poder com o coração vir aqui na boca, é esse cara aqui. É o Asics MetaRacer, com certeza é a sua escolha. Porém, é um tênis de R$1.300. E algumas pouquíssimas lojas tem dele para venda no Brasil hoje. A Asics ficou de trazer mais no Brasil. Foi lançado cerca de 4 semanas atrás. Eu mostrei ele no Instagram. Assim que ele chegou, eu falei, vai lançar amanhã. Ele vendeu assim, em 24 horas. Em menos de 24 horas, ele vendeu tudo. Eram poucas, poucos pares, porque é um tênis muito caro. Não é para todo mundo. E a Asics trouxe poucos modelos para o Brasil, mas de vez em quando vai chegar mais. Está aí uma belíssima opção para você que busca um tênis de rodagem, quer um conforto ali, uma performance. Se você, meu amigo ou minha amiga, está buscando tempos aí para Boston, Chicago, quer fazer o melhor tempo da vida, um sub-3, um sub-4, esse cara aqui vai te ajudar, com certeza. Bem, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. E você, o que achou? Conheceu agora a tão falada tecnologia? Pois é, meus amigos, ela chegou. Todas as marcas agora praticamente têm um modelo sim, já visando as Olimpíadas, que teriam sido agora em agosto. Mas, infelizmente, serão só em 2021. Em breve, tem mais modelos aqui no canal para comparar. O que você achou? Coloca nos comentários aqui. E se você gostou, dá o joinha. Compartilha com um amigo ou amigo que está buscando um tênis. Aquele amigo seu que é amiga também, canela seca, que está sempre correndo, dando aquela paulada, pode ser um bom tênis para ele ou para ela, fazer as próximas provas que chegarem, ou fazer os treinos na volta e no retorno aos treinos. Dá aquela moral para a gente, se inscreve no nosso canal para que a gente possa continuar fazendo vídeos, mostrar aí os lançamentos mais tecnológicos do mercado do mundo running para todo mundo. Já pensou? Chegou na minha mão? Pode chegar na sua mão também. Ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação. O YouTube não manda mais e-mail. Então, fica atento. Tem vídeo segunda e quinta-feira aqui, às 10h15 da manhã. Então, fica ligado. Tem sempre novos vídeos aqui. Acompanhe também nas mídias sociais, no Facebook, no Instagram, no Strava. Tudo É, programa e quilometragem sempre com K. Usa a nossa hashtag, programa e quilometragem tudo junto, para a gente poder acompanhar as suas postagens de foto lá no Instagram. E está com saudade das coberturas de provas? Assista na TV Max Rio. Está aparecendo aqui embaixo os horários e as datas das exibições dos nossos vídeos na TV. Certo? E até o próximo vídeo. Valeu! Música 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 Tchau.